Sou Luísca Brasil, sou artista visual e arte educadora, trabalho toda a minha vida com arte. Quando eu vi a proposta do artigo 19 da Coalizão Negra por Direitos, eu achei muito interessante. E nessa hora surgiu a ideia de fazer um negro rei, bem sucedido, sendo agredido por palavras, mostrar a potência que a palavra tem em destruir, palavras enfeitadas, disfarçadas de brincadeira. E ele devolvendo, quase com vômito, mostrando todo o sentimento, toda a angústia, toda a raiva, tudo. E atrás da cabeça dele, escrito com dourado também, tem a música Esmalha, do Emicida, que eu acho que é fascinante e que fala muito da problemática do negro no Brasil. Essa violência vinda por todas as partes. Para a mulher negra, isso ainda é pior. Porque vem dos parceiros, vem da sociedade, vem das autoridades. E ela não vem só sob a forma de agressão direta. E essa obra, ela chama Legítima Defesa e defende a liberdade que nós temos e o dever e o direito que nós temos em nos defender das ofensas gratuitas. Que consiga alçar voos maiores e conquistar o nosso lugar, que é um lugar de equidade. Tanto da mulher, quanto da condição de negra, quanto da condição de estar fora dos padrões. Tá bom? Obrigada! Tchau!